Seja bem-vindo ao nosso canal, ponto de encontro de tudo o que acontece de melhor na Paraíba. No último final de semana, nós fizemos a cobertura de um belo evento, o casamento de Priscila Palhano e Eduardo Ribeiro. Teve até Luan cantando pros noivos. Foi super bacana, preparamos um super filme pra você. Confere aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quando eu ligo e ela não atende Eu me acabo de beber Quando eu me saio e ela não responde Eu me acabo de beber O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me atenda pra acabar o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo A ninguém Hoje dia vai e vem esquecer Eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela E já virou rotina Joga a mão pra cima e me canta E vai Quando eu ligue e ela não bate Eu me acabo de beber Espero sinceramente que você tenha gostado De mais um filme de evento nosso Foi feito com muito carinho Espero que você fique aqui com a gente no canal Se inscreva, compartilhe Comente com os amigos Divulgue esse trabalho Que é assim que a gente fica feliz E vai estar em cada canto Pra mostrar pra você detalhe por detalhe de tudo Seja sempre bem-vindo ao nosso canal Valeu!